E amanhã é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver alguns destaques da pauta de julgamentos com Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto. Érica, a pauta da sessão plenária desta quarta-feira aqui no Supremo Tribunal Federal está bastante extensa e com matéria para todos os gostos. Agora, o que predomina essencialmente é direito penal e direito processual penal. Agora, Karina, não resisto em fazer uma brincadeira, porque os três destaques são exatamente o que podemos chamar de matéria do IN. Porque tem invasão de domicílio, interceptação telefônica e indulto, que aliás, é o destaque que você vai falar agora. É isso aí, Cadu. A possibilidade ou não de concessão de indulto a réus que cumprem medidas de segurança é tema de um recurso extraordinário da relatoria do ministro Marco Aurélio e que está na pauta de julgamentos desta quarta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul questiona uma decisão proferida pela 4ª Câmara Criminal de Porto Alegre, que entendeu ser constitucional o decreto presidencial de 2008, que teria concedido indulto a réus nessa condição, que cumprem medidas de segurança. Para o Ministério Público do Estado, haveria uma violação da Constituição, já que medidas de segurança não são equiparadas à pena e, portanto, não poderia ser a elas concedidos nem indultos e nem a comutação de pena como previsto na Constituição. Já a Defensoria Pública alega que não haveria qualquer tipo de inconstitucionalidade, que estaria correta a decisão proferida pela 4ª Câmara Criminal de Porto Alegre e impugna pela manutenção da decisão, no sentido de que a Constituição, ao falar de indulto ou comutação de pena, ela não distingue as sanções nem a pena, mas sim aquelas circunstâncias de limitação de liberdade de qualquer ser humano. Como disse o relator, o ministro Marco Aurélio, em matéria penal para esta quarta-feira, a pauta está bastante recheada. E se você quer assistir esse julgamento e vários outros, é só acompanhar amanhã, na quarta-feira, a partir das 14 horas, a gente espera. Portanto, como são vários temas, os outros também serão explicados, também já no início da sessão plenária desta quarta-feira, no encontro que está marcado para amanhã. E lembrando que à noite, no Jornal da Justiça, segunda edição, teremos também a pauta da sessão plenária desta quinta-feira. A gente se vê!